A gente sabe que o Brasil se tornou independente em 1822, quando surgiu aqui uma monarquia liderada por Dom Pedro I. Mas as tentativas de independência vinham acontecendo em diferentes regiões da colônia desde muito antes, e elas eram bem diferentes do que acabou vencendo em 1822. A maior delas, aliás a única a ter sucesso, pelo menos por algum tempo, foi a Revolução Pernambucana de 1817, um movimento que lutava pela independência e pela república. Uma revolução que completou, no dia 6 de março de 2017, 200 anos de história. As primeiras tentativas de independência em terras brasileiras aconteceram ainda no final do século XVIII, sendo a principal delas a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Inconfidência Baiana, em 1798. Em ambos os casos, os planos foram delatados à coroa portuguesa, que conseguiu agir antes que saíssem do papel. Em Minas, Xiradentes acabou enforcado, e o mesmo aconteceu com quatro rebeldes no caso baiano. Os movimentos inconfidentes e a Revolução Pernambucana de 1817 tiveram semelhanças importantes. Em primeiro lugar, envolveu apenas uma parte da colônia, no caso, Pernambuco, e algumas campaninhas vizinhas, e não o Brasil todo. Isso porque a ideia de Brasil como uma única nação não existia na época, e foi sendo construída durante e após o processo de independência. Em segundo lugar, a Revolução tinha um caráter republicano, inspirado no sistema de governo dos Estados Unidos da América. Antes de tudo, quando a gente trata das independências dos países americanos, é importante ter em mente que os eventos faziam parte de um único grande processo. Quer dizer, um monte de revoluções e independências aconteceram em pouco tempo, porque havia motivações em comum. Em especial, a crítica às formações tradicionais de poder, que tirava a legitimidade dos reis sobre os súditos, e das metrópoles sobre as colônias. O que havia de novo naquele contexto, era o fato de que os regimes políticos não eram mais capazes de responder às demandas de diferentes grupos sociais, num mundo que se transformava rapidamente. O resultado geral foi a formação de Estados, inspirados em ideias liberais, na maior parte dos países da América e da Europa. Mas, é claro que cada estado teve a sua história, e cada revolução teve suas próprias motivações. Por exemplo, a independência dos Estados Unidos, as motivações imediatas da revolta dos colonos, foram os novos impostos e outras medidas impopulares do rei da Inglaterra. Mas, por entender que o poder do rei não tinha legitimidade, o povo dos Estados Unidos exigiu mais do que o fim dessas medidas. Exigiu e contestou a independência e a fundação de uma república. Na Revolução Pernambucana, aconteceu algo parecido. Uma parte importante da elite da capitania estava descontente com algumas medidas específicas tomadas pelo rei de Portugal. Como a gente viu no vídeo sobre a vinda da família real para o Brasil, Dom João VI tinha se mudado para o Rio de Janeiro, em 1808. Sua intenção era preservar a monarquia portuguesa do colapso, já que Napoleão Bonaparte tinha invadido seus domínios na Europa. Só que em 1815, a guerra acabou. O império francês caiu, mas mesmo assim a família real não voltou para Portugal. Parecia que ia ficar de vez por aqui. Gostou do clima. Até levou o Brasil à condição de reino, equiparando aos domínios europeus da monarquia. Não era mais uma mera colônia. Quando a Revolução Pernambucana aconteceu, a monarquia portuguesa vinha reconhecendo a importância do Brasil. E vinha favorecendo mais do que nunca os proprietários daqui, com medidas como a abertura dos portos, que aumentou o lucro dos fazendeiros. A nomeação de homens nascidos no Brasil para altos postos do Estado. A criação de novas instituições, como academias militares e escolas de arte, que davam aos brasileiros a formação necessária para fazer carreiras de sucesso. Assim, as elites brasileiras tinham de tudo para estarem satisfeitas, correto? É, mais ou menos. Na verdade, foram os negociantes e fazendeiros do Rio de Janeiro que mais se beneficiaram com tudo isso. Em Pernambuco, a abertura dos portos trouxe vantagens para os proprietários, mas de resto, a situação parecia ser mais do mesmo. Antes, eles estavam submetidos a uma corte distante que estava em Lisboa. Agora, estavam sujeitos à mesma corte distante, só que no Rio de Janeiro. Em certos aspectos, a coisa só piorou. É que a corte não podia tirar mais recursos de Portugal, porque a economia de lá estava falida. E o rei não contrariava os interesses dos proprietários do Rio de Janeiro. Então, na hora de aumentar os impostos, quem ficou com o peso foram outras regiões do Brasil, incluindo Pernambuco, que passou a pagar uma taxa de 10% sobre a produção de algodão, a sua mercadoria mais importante naquela época. Outra taxa que deu problemas foi a criada para manter a iluminação pública do Rio de Janeiro. Quer dizer, do ponto de vista da elite pernambucana, eram eles que estavam pagando a conta da transformação do Rio de Janeiro numa corte. E foi o descontentamento da elite pernambucana a principal motivação da revolução. Mas a elite não fez a revolta sozinha, até porque não dava para enfrentar Portugal sem um exército. Este exército foi composto por soldados quase sempre muito pobres, analfabetos e que tinham sido recrutados à força. Soldados que sofriam com a falta de salários, os abusos e castigos físicos por parte dos superiores e a discriminação de cor, pois muitos deles eram negros ou pardos. Esses homens entraram na luta contra Portugal, seguindo as ordens de seus comandantes. Tudo começou no início de março, quando o governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro recebeu uma denúncia de que estavam ocorrendo reuniões da maçonaria para tramar a derrubada de seu governo. Por via das dúvidas, ele mandou prender vários suspeitos. No dia 6 de março, ao tentar cumprir as ordens do governador, o comandante português foi assassinado por seus subordinados no Fortes Pontas, em Recife. Dali, saiu uma multidão armada que tomou as ruas da cidade e apresentou um ultimato para que o governador fosse embora de Pernambuco. Caso contrário, acabaria morto. O Caetano Pinto, vendo que os rebeldes não estavam para a brincadeira, achou melhor usar par para o Rio de Janeiro. Com a vitória concretizada pela fuga do governador, uma grande festa tomou as ruas de Recife. Nesses eventos, os militares arrancaram o brasão do rei de seus uniformes, simbolizando a quebra de subordinação em relação à monarquia portuguesa. No dia seguinte, um governo provisório foi estabelecido, reunindo representantes de proprietários rurais, comerciantes, militares e clero. Com a formação do novo governo, os revolucionários passaram a publicar proclamações e decretos que definiam quais eram seus objetivos. Além disso, procuraram a adesão de outras capitanias, enviando emissários para Bahia, Paraíba, Ceará e o Rio Verde do Norte. O atual estado de Alagoas, que na época era uma comarca da capitania de Pernambuco, também fez parte do movimento. Assim, o que começou em Recife ameaçava se alastrar por diversos territórios da região em que hoje forma o Nordeste do Brasil. E para o rei de Portugal, que estava no Rio de Janeiro, a ameaça de um contágio revolucionário era muito grave. Até porque era nítido que os rebeldes tinham uma estratégia. Para conseguir a adesão das tropas, decretaram o aumento dos salários dos soldados. Para conquistar o apoio dos fazendeiros, publicaram um aviso garantindo que a escravidão não seria abolida naquele momento. A emancipação ocorreria no futuro, de forma lenta e segura. Eles seguiam um caminho muito parecido com o dos Estados Unidos, que naquele momento mantinha a ordem social escravista, lado a lado com as instituições liberais e republicanas. Inspirada pelo liberalismo político e no exemplo norte-americano, a Revolução Pernambucana decretou, pela primeira vez na história do Brasil, a liberdade de imprensa, a liberdade de culto religioso e a igualdade entre pessoas livres. Acabando com a distinção entre nobres e plebeus, mas mantendo a diferença entre os homens livres e escravos. Por tudo isso, não é de se estranhar que a Revolução tenha recebido o apoio da diplomacia dos Estados Unidos, que via com bons olhos a criação de mais uma república no continente. Também foi nos Estados Unidos que um dos rebeldes desembarcou, dois meses depois do começo da Revolução, para comprar armas, contratar militares e negociar o apoio norte-americano à guerra contra Portugal. O líder rebelde, Antônio Gonçalves da Cruz, conhecido como Cabo Gá, tinha contatos por lá, graças à maçonaria. Para a gente ter uma ideia da rede de relações dos caras, Cabo Gá chegou a contratar comandantes militares franceses que haviam servido a Napoleão Bonaparte e que estavam desempregados depois da derrota de seu país nas guerras napoleônicas. Mas os oficiais franceses que ele contratou só chegaram a Pernambuco depois que a Revolução já tinha sido controlada e acabaram presas pelas tropas portuguesas. A repressão que pôs fim à Revolução Pernambucana foi feita com tropas que marcharam por terra, da Bahia até Recife e por embarcações que saíram do Rio de Janeiro e cercaram a cidade pelo mar. Além de prisões, execuções e deportações, a capitania de Pernambuco foi punida com a perda do território de Alagoas, que se tornou uma capitania autônoma. As tropas enviadas pelo rei entraram em Recife no dia 19 de maio, pondo um fim na primeira experiência republicana no Brasil. Um fator que contribuiu para a derrocada da Revolução Pernambucana foi a mudança de time de uma parte dos fazendeiros de Pernambuco. A razão disso foi exatamente o comportamento dos soldados forçados a guerrear, muitos dos quais escravos. Eles passaram a ter suas próprias motivações para participar destas e de outras revoluções. É que a experiência de pegarem armas em nome de ideais de liberdade e igualdade abriu possibilidades para que eles começassem a lutar por seus próprios interesses. Durante a Revolução, os atos de rebeldia por parte dos setores populares se multiplicaram, aterrorizando uma parte dos grandes proprietários, o que fez com que mudassem de lado. Por exemplo, não faltam relatos de soldados negros que lutaram nas tropas revolucionárias e já não aceitavam mais serem tratados como inferiores. Não aceitavam mais tirar o chapéu nem dar passagem aos senhores brancos. Diziam em alto e bom tom que logo se casariam com mulheres brancas. Algo inaceitável naquela época. Essa mudança de postura dos setores populares foi um resultado importante da Revolução, que nem mesmo a repressão destruiu totalmente. Outro resultado importante foi o início de uma tradição revolucionária pernambucana, com um forte teor federalista, que depois da Independência passou a contestar a política centralizadora do Império. Mesmo tendo durado menos de três meses, a República Pernambucana deixou uma herança de rebeldia, que marcou para sempre a história política do Brasil. E por falar em Brasil, a nossa intenção é poder falar mais sobre o Brasil nos próximos vídeos. E se você curte esse tema, ajude a gente no Apoia-se. Para quem não sabe o que é o Apoia-se, é um financiamento coletivo para ajudar a gente a manter a proteção dos vídeos do canal. Se você curte nossos vídeos, dá uma olhada na nossa página do Apoia-se, que é apoia.se barra canal revisão. Se você curte, não deixe de dar um like e compartilhar para Deus e o mundo. E muito obrigado e tchau!